E tamo de volta com mais Total Autry Kingdoms. Bom, é o seguinte, vamos lá melhorar as unidades desse exército aqui. Colocar umas unidades imperiais nesse exército. Fiquei sem grana, mas não tem problema. Cadê o One You? Acho que eu vou vir cá pra baixo, né? Ó, dá pra fundar uma cidade aqui, galera. Quanto custa? Caramba, 8 mil, cara. Pra fundar uma cidade aqui? É muito caro. Nossa, eu tenho que subir, tipo, muito pra poder chegar aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte com o One You, galera. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou reconvocar essa comitiva aqui. E eu vou convocar de novo ele lá em cima. Pra poder enfrentar os exércitos dos meus oponentes. Eu tenho que destruir o Sao Sao, né? Que ficou vivo já por muito tempo já. Ó, o Yan Baihu. Yan Baihu tá vivo. É vassalo do maluco aqui, tá vivo. Interessante. Não tinha ideia de que o Yan Baihu tava vivo ainda. Ah, vamos lá. Temos que destruir aqui a Sun Ren. Eu acho que eu consigo acabar com ela com esse exército aqui. Derrota incontestável. Duvido, cara. Batalha noturna. E vamos lá. E vamos lá. Trabucos. Trabucos com munição de fogo, né? Não sei se eu vou acertar os inimigos aqui dentro. É muito bom que eles venham pra cima. Que eles tomam dano tudo na saída aqui do lugar. Eu vou conseguir enfrentar todos eles de uma vez. Sem precisar me preocupar em entrar. Entrar no lugar errado. Vamos mirar aqui. Esse bolo de unidades aqui. Caramba, vai ser uma humilhação doida. Essa mulher é forte. Será que eu consigo duelar com alguém? Ninguém quer duelar comigo. Quer dizer, não é que ninguém quer duelar. A Sandra não quer. E os outros não podem duelar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com a nossa cavalaria escondida no meio do mato. Eu vou usar essa cavalaria pra atacar os inimigos. Na chegada aqui. Ó o fogo, mano. Matando todo mundo. Vou mirar nesses machadeiros aqui, cara. Ó. Nossa senhora. Vai ser difícil matar os caras com isso aqui. Mas a gente tem que tentar. Vamos usar a cavalaria pra impedir a cavalaria deles de chegar na nossa unidade. Boa. Pedrada tá matando todo mundo aqui. Espadachim tá morrendo tudo. Tá dando tudo certo, né? Vamos colocar esse general aqui pra ir junto. O que ele tem que ter na cidade do aço. Que é uma habilidade que vai ajudar muito. Talvez eu devesse usar munição normal porque ela é mais precisa. Mas tá matando. Tá dando tudo certo, eu não posso me ajudar a atingir. Muito evidente. Vou deixar do jeito que tá, não vou mexer em nada. Charja aqui. Charja aquela milícia de sabre montada ali. Não pode deixar chegar na... Eles vão chegar aqui. Eles vão chegar nas minhas armas de... Aí é foda, mano. Os caras deram a volta. Beleza, ganhamos aqui. Ganhamos deles. Deu certo. Fica aqui. Fica aqui. Volta vocês dois pra cá. O resto eu continuo atirando, mano. O Nante tá ferrado. Mira naqueles arqueiros mercenários ali. A cavalaria inimiga voltou. Vou atrás dela. Defesa. Milícia de sabre é muito resistente, cara. Os caras não vão embora, não. Vou tentar fazer eles irem embora. Cavalaria de sabre é um pouco mais forte do que a milícia de sabre. Mas eles morrem pra flechada igual. Mira ali. Tá funcionando. Vamos vir pra cá. Esses caras querem chegar nas catapultas a qualquer custo. Floresta queimando. Capitão de infantaria. Eu vou mirar aqui. Vamos pegar os nossos arqueiros e botar aqui atrás. Eles já fizeram o suficiente aqui. Podem dar flechada na gente que não vai adiantar nada. Queima isso aqui. Não sei se os caras vão vir pra cima, mas queima logo. Ataca a milícia de sabre. Vão embora. Manda esses caras aqui embora rápido. Aqui estão vindo os caras aqui, ó. Olha isso. Vamos vir aqui. A gente vem aqui e a gente segura o avanço dos malucos ali. Vamos reforçar aqui do lado. Se a gente não reforçar, a gente tá ferrado aqui. Charjamos aqui. Nossa generua vai pra cá. Estamos conseguindo segurar. Beleza, seguramos aqui o cara. Maluco. Olha essa batalha, cara. Esse é o tipo de batalha que é digna, né? Não é toda batalha que a gente consegue ter uma luta digna. Ataca aqui com a cavalaria. Esse maluco vem pra cá. Charja aqui com os machadeiros. Tem uns caras aqui, ó. Tem uns malucos muito loucos aqui. Olha isso. Charja aqui no meio. Vamos charjar aqui agora. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos mandar o lanceiro atacar aqui. Vamos auxiliar esse lado aqui que tá perigoso. Parece que a gente conseguiu. Caramba, doido. Vamos matar os inimigos que tem aqui. Nossa cavalaria tanca tão bem. Que eu não preciso muito me preocupar aqui. Vamos vir aqui. Esse cara vai fugir. Não vou ficar ainda atrás de ninguém aqui. Vamos só charjar aqui na moral. Conseguimos. Conseguimos. GG, maluco. GG, man. Essa foi uma bela de uma batalha. Não há Trabuco que não resolva os problemas da China. Aniquilamos o exército inimigo. Não sobrou nada. Sun Ren. Olha, eu não queria matar a Sun Ren. Eu queria... Eu queria recrutar ela, mano. Quantas vezes eu preciso? Quantas vezes eu preciso derrotá-la pra recrutá-la? Eu vou liberar ela. Eu não vou estar matando essa família. Eu vou recrutar essa família. Então eu não vou estar matando eles. Olha lá. Os caras viraram amigos agora. Juramento. Já está na hora de trocar os arqueiros desse exército aqui. Ou os lanceiros dela. Os escudeiros ficam. Eu acho que eu vou trocar os espadachins desse cara aqui primeiro. Por espadachins mais fortes. Os machadeiros ficam porque partem escudo, né? E a gente está lutando contra a família do Sul que usa escudo pra caramba. Deixa eu ver... Eu vou recrutar... Arqueiros de Yi. E no próximo turno eu vou recrutar um defensor da... Ou dá pra recrutar agora. Pronto. GG. Fiz um exército bem mais ou menos. Mas bem forte pra defesa. Vamos lá. One guy. Dá pra te pegar? Ele vai correr. Correu. Ah, filho da mãe. Beleza. Vou continuar meu avanço aqui. Vou acabar com você de qualquer jeito. E o Antan... E o Antan vai ter que matar o inimigo aqui. Não. Não dá pra chegar no inimigo nesse turno aqui. É melhor a gente ficar parado, então. Continuar fazendo emboscada aqui. É o único jeito de garantir que ele vai... Me atacar e não ficar preso ali. Não tem nenhum upgrade pra fazer. Esse exército aqui não consegue andar. Esse exército aqui tem que se recuperar. Senão a gente perde muita vida. Eu vou passar o turno. Vamos lá. Aê! Maluco, os caras estão declarando guerra contra todo mundo, cara. Isso é muito perigoso. Parece que o Salsal tá crescendo aqui, ó O cara tá tomando o território dos outros aqui Eu preciso destruir o Salsal Eu não tenho escolha, né? Eu vou ter que começar destruindo ele Pra gente poder ter uma vantagem, né? Então vamos lá, Guan Yu Qual que era o outro cara que tava com Guan Yu, que eu não me lembro? Acho que era esse cara aqui Esse cara aqui E o outro cara eu não me lembro Era esse cara aqui Pronto Bota esses caras aqui E vamos destruir o Salsal No próximo turno Não no próximo turno, né? Mas já a porradaria vai cantar No próximo turno Vamos fazer umas cidades aqui Nessas regiões aqui que não tem cidade Acabou nossa grana, não tem problema não No problem O cara correu pra cá Olha isso O cara correu pra cá, velho Então foi o seguinte Vem você pra cá Dá pra vir pra cá? Bom, dá pra vir pra cá Ok Enquanto o Yuan Tan toma essa Essa oficina aqui de itens Pronto, acabou Senão aquele maluco vai simplesmente tomar nosso território aí pra ele Ocupa Perfeito Ganhei um item Espada de nobre Legal Yuan Tan Vou colocar essa espada em você Pronto Nobreza, cara Nobreza, meu bom Huan Gai Não é mais um problema Adeus Se eu puder capturar ele Ótimo Deixa eu ver 11% 65% Olha Vamos lá Morreu o cara O cara morreu, mano Filho da mãe Eu não queria matar aquele cara em batalha Ele tava fraco Então ele acabou morrendo Vamos pegar isso aqui Dano de projétil Dano perfurante à distância Cadência de disparo Isso aqui é muito bom Precisão O de baixo também é Mas o cadência de disparo A gente vai usar também Vou acabar pegando os dois status Eventualmente Deixa eu ver se eu tenho grana Dá pra trocar Protetores do céu Vamos trocar aqui Pronto Agora eu tenho unidades imperiais Esse cara aqui E... Talvez eu deva descer pra cidades Ou tomar Eu vou descer pra cá, mano Descer pra essa cidadezinha aqui E depois tomar essa cidade grande aqui Aí a gente vai meio que cercar o reino de Wu De baixo pra cima Eles não vão ter muita escapatória, né? Deixa eu ver como é que tá o trade aqui Não Vou destruir o Salsal O Salsal vai ser destruído O Salsal não é mais vassalo, né? Ele não é mais vassalo Não tem como ser duque sem ser... Quer dizer, sendo vassalo Acredito que se você é vassalo Você não pode ser duque Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém Estão faltando estrategistas na facção, né? Vou recrutar essa mulher aqui Pronto Vou colocar ela como... Deixa eu ver Ministro de Habitação Ela pode casar com alguém Deixa eu ver aqui Zhaoyun Não tem como casar Ah, eu tô sem grana Eu tô sem grana Não tem como casar com ninguém Não agora, né? Vou colocar essa mulher como ministra de cerimônias Pronto Depois eu caso ela com alguém Depois eu vou poder casar ela com algum personagem E vamos passar o turno de novo Participar da guerra contra o reino de Wei Eu aceito Vamos lá Beleza Agora estamos em guerra Pra valer Eu tenho apenas um exército lá em cima Pra defender As terras Alguém o pôr de nível aqui Alguém o pôr de nível aqui Quem foi? Ah, foi esse maluco aqui Tá dando uma travada estranha Não sei porquê Precisão Dilúvio Vamos pegar o dilúvio Os inimigos vão conseguir usar a habilidade perto dele Ah, esse maluco aqui O pôr também Nobre da corte Vou pegar esse aqui Pronto Agora sim Exército de Guan Yu Já tá preparado pra atacar Esse exército aqui Vamos ficar aqui na beirada Acho que eu não preciso me recuperar muito não Vamos lá Próximo turno Eu vou acabar com esse maluco aqui Sem pena Ó, esse maluco aqui Ficou perdido no conseguimento atacar Vai morrer Vitória acirrada Olha Acho que eu vou só auto-resolver isso aqui Não precisa lutar Eu tô no meu território Ele tá fora Eu vou encher minha vida Esse cara vai se ferrar Eu vou liberar ele Pegar reposição 8% é muito O pê de nível ainda Olha só Rugido ardente Pronto Agora os inimigos vão fugir da batalha Quando o Zhang Fei chegar perto Não tem mais como Rugido ardente é uma habilidade muito escrota, galera Ela é só a habilidade mais roubada De determinados personagens Os caras dão um gritão Os inimigos fogem da batalha Vamos lá O Huangai tá bem aqui, ó Se recuperando O novo exército Deixa eu ver o que eu faço aqui Pra não perder vida, né Talvez eu tenha que lutar aqui Pra não perder unidades Vitória incontestável Olha Tomara que eu não perca nenhuma unidade, mano Vou ficar muito triste Ah, mano Perdi um carinha Tem problema não Vamos só ocupar aqui Tem problema não A gente vai se recuperando com o tempo E a gente vai recuperar os caras que Que se ferraram aqui Vamos pegar uns escudeiros mais fortes aqui, ó Um Dois Três Quatro Perfeito Não tem como nem pegar uns espadachinhos melhores aqui, mano Preciso de cavalaria boa Eu acho que eu vou lutar pra perder pouca gente aqui Eu vou lutar aqui pra perder pouca gente Vamos lá E vamos lá Colocar o nosso exército bem aqui embaixo Na formação Enquanto nossos trabucos atiram nos nossos inimigos vindo pra cima Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer Aquela cavalaria ali vai tentar pegar a gente Acho que eu vou é vir pra cá Com a minha cavalaria pra tentar interceptar Vamos mirar aqui Nada de mirar em cavalo Porque esses caras são impossíveis de acertar, mano Não tem como acertar a cavalaria, não Sai fora Move o exército pra cá, pro meio Se tiver que tacar fogo no meio do mato Taque fogo no meio do mato Ó, olha isso, cara Nossa, vai morrer tudo, cara Caramba Vem pra cá Gente, é maluco Fecha aqui a muralha Charge aqui Não pode deixar essas cavalarias chegarem na gente, não Não dá problema Mira ali As cavalarias são perigosas Vamos segurar o máximo que der aqui Pra poder ajudar ali no canto Ataca aqui Ataca aqui Vamos pegar nossos atiradores aqui que explodem Vamos atacar esses malucos aqui Machadeiros Eu posso mirar nesses cavalos aqui, não tem problema Estamos ganhando aqui Estamos ganhando aqui Os caras estão fugindo Tá funcionando, hein Charge aqui Tá funcionando Maluco Conseguimos expulsar os caras aqui Esse morrinho aqui, hein Rapaz Rapaz Salvou a gente GG Ok Os arqueiros até que mataram bastante, hein Normalmente eles matam menos Quando a batalha é rápida, né Ó Salvador da pátria Olha só Sua esposa e suas crianças estão lá Cercadas pelo inimigo O sempre corajoso Zawyun Parte sozinho Enfrentando as fileiras Maluco Zawyun Salvou minha mulher E minha criança Caramba Zawyun Vamos lá Baluarte Tem umas habilidades aqui Que só ela tem, né Eu não vou pegar Baluarte Eu vou pegar Zelo Pra poder pegar Percepção E depois pegar Terra Inflexível Que parece que é a única coisa Que eu vou querer nela Na Lei de Mi Uma habilidade que ajuda As unidades Baluarte até que é bom Mas não vou querer ter Baluarte, não Não é muito Não é muito o que eu quero Vamos lá Pegar um defensor da terra Esse cara aqui já andou O máximo que ele podia O Yuantan também andou O máximo que ele podia Guan Yu também Vamos ver os upgrades Que dá pra fazer Aqui eu poderia dar upgrade Pra aumentar A ordem pública, né Vamos fazer upgrade Em apoio estatal Para gerar mais comida Os lugares estão Começando a crescer agora Ok Deixa eu ver aqui Se dá pra passar Se dá pra fazer Ah, não dá pra fazer Trade com ninguém, mano Criar vassalo Han Sui Será que o Han Sui Aceita ser vassalo, meu? Nossa, pequenininho O território dele, cara Ele aceita autonomia Ele vira vassalo Mas ele quer autonomia Tá bom Han Sui é meu vassalo Faz paz com o Liu Zhang Ih, Liu Zhang rejeitou Tá bom Eu não queria entrar em guerra Com você, Liu Zhang Caramba, mano Ainda bem que o Liu Zhang Não é imperador Não tem Poder de imperador Senão a gente ia ter problema If not We will have problems Um, deixa eu ver Reduzir a alíquota Não tem porquê reduzir Eu vou deixar ela alta mesmo Quando vier uma reforma Eu vou focar em reforma Administrativa Pra poder pegar Ordem pública Deixa eu ver se dá pra colocar Alguém em algum cargo No Alguém bom pra recrutar No Vamos passar Vamos lá Olha Fomos atacados Hum Vocês vão sofrer Eu vou acabar com vocês Vamos lá Ih, vamos lá Ahn O exército principal Vai dar uma baita De uma dor de cabeça Vamos ir pra cima deles Com Guan Yu Vamos ir pra cima deles Com o deus da guerra E vamos tentar matar eles Não quer duelar Olha, ninguém quer duelar Eu vou ter que resolver Esse problema Cavalo na neve Tem desvantagem Pelo menos pra cavalaria Pesada, né Cavalaria do inimigo Parece ser pesada A minha A minha cavalaria É leve Ninguém aceita duelar não? Olha só, mano Covardia, cara Vamos charjar as cavalarias As inimigas Então com Guan Yu E o Nosso personagem aqui Enquanto a gente Enche os outros De pedrada Dano em área Pronto Dano em área Funciona perfeitamente Fugido Aê Já bota geral Pra fugir aqui Já botamos A gente tem uma cavalaria Pra vazar aqui, malu Tá funcionando aqui Recua pra cá Vamos tentar matar Esses caras aqui Acho que dá pra matar Esses malucos aqui Hum Hum Vai cair os dois no chão Sima aí Boa Vamos derrubar o outro comandante Tá todo mundo fugindo já Se esse cara cair Parte do exército Vai só debandar Tomou Boa Conseguimos Agora vamos matar a cavalaria deles Perfeito, maluco Vamos chargear aqui Vamos chargear aqui Tira a moral de todo mundo Dano em área Pronto Botar o exército inimigo Pra fugir, cara Não chegou ninguém Do meu lado Putz, meu general caiu do cavalo Quase os lanceiros Não tem problema não O cara tá no chão lutando O cara não tem medo não Continua lutando aqui Doido Beleza A briga de cavalo Acabou Ali tem a guarnição do inimigo Que simplesmente não vai conseguir dar conta do meu exército Tadinha da guarnição Vamos voltar pra lá com o meu exército O Buanyu tá caçando os caras aqui Ele não vai bater, né Ele tem aquela animação de não bater Eu acho isso mó merda Essa animação dele Vamos Vim atrás aqui dos caras Acho que agora ele vai bater Não, ele não bate, mano Olha isso Ah, bateu Furou, maluco Ele só demora pra caramba Mas ele bate Vamos correr pra cá Deixar os nossos cavalos Atacarem aqueles malucos Aqui ou volta pra cá Vou voltar pra cá Não, pega aqui Vamos botar o Buanyu pra vir aqui agora Tá voando pedra aqui nos malucos Nossa senhora Esmagadas Acabou a munição Vamos fazer um negócio aqui Pegar os arqueiros aqui Botar aqui na frente E bombardear os caras com flecha Beleza Fugiram aqui Vamos vir pra cá Eu não devia ter caído do cavalo Com outro general Dei mole Charge Toma Skill em área Olha isso, cara Flechita de fuego As flechas de fogo do Total War 3 Kingdom São muito boas Ganhamos Sai fora Sai fora jogo Derrota acirrada É meu ovo Eu sempre ganho, maluco Derrota acirrada Furada na barriga Cara não aguenta não Ninguém tanca o lendário Buanyu Esse cara aqui Não tem nada de útil Me dá dinheiro Vai, vai embora 17 anos Isso é muito novo ainda Gong Du Quer ajuda contra o Huang Zhu Hum Não tem por que lutar contra o Huang Zhu não Ah lá Ganhei a ordem pública Negócio é o seguinte Eu não posso deixar o Huang Zhu na mão, né Ele foi meu parça ali durante muito tempo Ahn Quer dizer, o Gong Du no caso, né Eu vou dar comida pra ele, mano Jin Jin Ahn Oferecer comércio de alimentos Ahn Toma aí Seis de comida, vai Só que é aquilo Ele não vai querer Ele não vai querer ser meu aliado Solicitar pagamento Solicitar pagamento Eu não vou quebrar o meu aliado, né Eu vou pedir um pequeno pagamento regular Vou pedir tipo um pequeno Um pequeno pagamento regular pra ele Deixa eu ver aqui E 300 E 300 tá bom, não vou quebrar o cara Comida pra ele E pagamento Pra mim Vamos lá Sabotagem Olha só Tem umas paradas que são muito boas Menos renda pro Mateng Vamos pegar isso aqui Estragar safras inimigos O Mateng tá tão longe de mim Mas ao mesmo tempo Ele ainda é uma ameaça Grande Eu não posso deixar ele Longe de mim E bem Eu tenho que sabotar o cara Se eu puder ferrar a comida dele Não entra mais comida no prato do cara Não tem mais exército O negócio é o seguinte Esse cara aqui vai ficar enchendo o saco Eu vou destruir ele Destrói logo de uma vez Esse maluco Dá pra capturar? Eu acho que dá Ah, Zhang Hong Venha me servir Perfeito, maluco Maravilha Temos um novo servo na corte Perfeito, cara Nossa corte agora Vai ficar Poderosíssima Com esse cara aqui Eu posso até dar um novo exército Pra ele, né? Vamos vir aqui Esse cara perde pra mim Acho que eu vou vir pra cá Eu vou atacar esse maluco No próximo turno Aqui a gente deu uma surra No cara ali em cima Eu poderia ir pra cima dele Mas acho que eu vou tomar isso aqui Toma logo essa região aqui Ocupa Pronto GG, maluco Dá upgrade na fazendinha aqui Aquele cara ali Ele vai descer o exército Ele nem tá pronto ainda Ó o Huangai De novo Vindo me atacar É um desgraçado Não é esse maluco? Eu odeio o Huangai, mano Vamos lá Como é que eu desço até aqui? Caramba, mano Olha a volta Ó a volta que tem que dar pra descer É impressionante isso aqui, maluco Na moral Tem que dar uma voltão pra descer Deixa eu ver Talvez eu deva criar um novo exército Vamos criar um novo exército aqui em cima Deixa eu ver Vou convocar o Lumeng Vou convocar esse lanceiro aqui E depois eu vou convocar o cara novo E esse cara vai fazer as paradas certinho Só que o seu exército, Lumeng Vai ser um exército mais fraco Não tem como recrutar um exército forte com o Lumeng, não Vai ter que ser um exército fraquinho Com milícias Desse cara aqui também Só que eu vou recrutar uns malucos com escudo Pra não ter problema Não ter problema na hora de lutar, né? Acho que duas unidades imperiais não tem como Vai ter que ser milícia de lanceiro mesmo Esse exército vai ser o exército que vai tomar o norte Ver se dá pra equipar uma arma boa nesse cara Precisa dar vida Pronto, martelo Perfeito, galera No geral Isso aqui tira Vem cá Bota isso aqui Pronto, agora o Lumeng consegue duelar Cadê o item que dá extinto? Não tem nenhum item que dá extinto, cara Eu preciso que o Lumeng duele Preciso que ele mate o inimigo no duelo Ele tem que ter na Cidade do Aço Beleza Tô tranquilo Por enquanto Me sobrou dinheiro pra recrutar ninguém Importante Eu capturei tanto aquele maluco em batalha Que ele falou Tá bom, maluco Tá bom, tá bom Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente continua o avanço Pro território do Do Zhu No sul da China aqui Provavelmente vamos destruí-los Em um ou dois episódios Aí a gente vai poder marchar rumo ao norte E acabar com o Salsal E a gente vai tomar todas as terras dele E vamos Deixa eu ver Eu tenho 45 povoados Eu tenho 46 povoados Eu preciso de 95 Olha Tem uma penca de povoado Pra gente tomar aqui em cima Tomar toda essa região aqui Acho que é isso, mano Obrigado por terem assistido E... Fui!